Nunca deu pra sentir sempre o mesmo prazer que tivemos um dia O tempo passou, a criança cresceu, o meu sonho mudou Já sei mais sobre a dor, sobre o som, sobre vocês e eu E fingir um sorriso é muito ruim, é vestir o citim de um maiô que gastou É dar uma rosa imitando o jasmin, é mentir pra você que me acreditou Eu tenho alegria e estou pronta de novo, pro tapa do amigo, pro abraço do povo Não faz bem tentar receber aquele momento que um dia foi bom O passado insistente não traz alegria, não mexe com a gente Aquela euforia do som tem que ser diferente Tentar novamente afinar no outro tom Eu quero outro som, outro rock, outro blues Porque repetir já não me satisfaz O meu grande prazer é o que te seduz Mas cantar certas coisas não dá, não dá mais E fingir um sorriso é muito ruim, é vestir o citim de um maiô que gastou É dar uma rosa imitando o jasmin, é mentir pra você que me acreditou Eu tenho alegria e estou pronta de novo, pro tapa do amigo, pro abraço do povo Não faz bem tentar receber aquele momento que um dia foi bom O passado insistente não traz alegria, não mexe com a gente E aquela euforia do som tem que ser diferente Tentar novamente afinar no outro tom Eu quero outro som, outro rock, outro blues Porque repetir já não me satisfaz O meu grande prazer é o que te seduz Mas cantar certas coisas não dá, não dá mais Eu tenho alegria e estou pronta de novo, pro tapa do amigo, pro abraço do povo Não nos vem tentar receber aquele momento que um dia foi bom O passado insistente não traz alegria, não mexe com a gente Aquela euforia do som tem que ser diferente Tentar novamente afinar no outro tom Eu quero outro som, outro rock, outro blues Porque repetir já não me satisfaz O meu grande prazer é o que te seduz Não dá, não dá mais Eu tenho alegria e estou pronta de novo, pro tapa do amigo, pro abraço do povo